Custando 34 mil, Nova Royal Enfield Shotgun 650 chegou! As Américas, americano, chegou! As Américas, meu filho, é óbvio que não chegou aqui no Brasil, né, cara? Chegou lá nos Estados Unidos e no Canadá, está no site da Royal, é oficial, tem preço, tem regra de três. Vamos dar uma analisada nessa história toda, porque enquanto esperamos aqui, ansiosamente a chegada dessas duas motos, né, porque estamos esperando não só ela, a Shotgun 650, mas também a famigerada, esperada, desejada, usurpada, o Super Meteor 650, será que vem em agosto? De Deus! Vamos falar um pouquinho sobre essa história, porque hoje vamos falar do preço dessa moto lá nos Estados Unidos, vamos falar dessa moto que já aparece no site, né, nos Estados Unidos e Canadá, só nos primos ricos, né, nos primos pobres, por enquanto, ainda não chegou, mas aparentemente vem praticamente junto com a Super Meteor, né, pelo menos é o que todos nós estamos esperando, né, vai saber quanto tempo demora a Super Meteor ainda. Mas eu quero trazer essa notícia aqui, porque saiu em algumas revistas internacionais, então quero mostrar pra você, mas antes, americano, quero pedir pra você, cara, o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, e impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente, americano. Se você puder, e se você quiser, mas principalmente se você quiser, participe do sorteio da nossa moto, cara, da minha moto, no caso, né, da Mosquinha Varejeira, que pode ser sua, essa linda Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, verde militar, linda, maravilhosa, é só entrar nesse link aqui que tá aparecendo no QR Code, ou na descrição do vídeo, adquirir sua cota, concorrer a Motoc, e participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é para apoiadores aqui do canal, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá, Americanidios, aracnoides, aqui na tela, a revista Bikeway, trouxe a reportagem na data de ontem, dia 24, no domingueira, falou que a Royal Enfield Shotgun 650 é lançada na América do Norte. Shotgun, que é uma moto que foi apresentada pela primeira vez lá no Salão de Milão em 2021, se não me falha a memória, ou 2020, acho que foi 2021, e que nós todos esperávamos que ela fosse, né, que ela seria lançada antes da Super Meteor, mas a Royal Enfield não fez assim não, primeiro lançou a Super Meteor, né, e agora, de um tempo pra cá, né, desde o início desse ano, apresentou a Shotgun lá nos Estados Unidos, mas não lançou ainda, tá lançando agora, e lançou na Índia, né, então tá rolando já na Índia, tá rolando na Europa, está rolando agora oficialmente em Estados Unidos e Canadá, e nós esperamos ansiosamente que essa moto venha aqui pro Brasil muito em breve. Que moto é essa? É a moto irmã mais nova da Super Meteor 650, que por sua vez é a irmã mais nova da já conhecida por nós, Interceptor 650, e Continental GT 650, que trazem esse motor twin de dois cilindros paralelos, 47 cavalos de potência, um motor que já é consagrado aqui no Brasil, inclusive já deu os problemas que tinha que dar, já foi arrumado, arrumado, agora não sei se vai aguentar gasolina com 35% de álcool, né, será que vai dar B.O. nisso aí? Isso aí, meu filho, só o futuro dirá. Americano, preço dessa motoca lá nos Estados Unidos, bem pertinho da Super Meteor, tá, é posição da empresa colocar essas motos muito próximas no preço, e um pouquinho acima da Interceptor 650, tá, Então a ordem é Interceptor custando menos, Shotgun no meio, e Super Meteor custando um pouco mais. Será que esta regra que tem se repetido no mundo vai se repetir aqui no Brasil? Também estamos curiosos aí, doidos pra saber se será assim mesmo. Vamos lá. Nos Estados Unidos a Shotgun saiu por a versão mais básica, ela tem três ou quatro versões, a mais básica saiu por 6.899 dólares. Lembrando que a Meteor 650, lá nos Estados Unidos, a versão mais básica também, custa 6.999 dólares, é só 100 dólares de diferença da Shotgun para a Super Meteor. Se nós convertemos esse valor pra real hoje, aí é só falar pra vocês que Interceptor lá custa quase o mesmo preço também, 6.849, então de novo, Interceptor 6.849, Shotgun 6.899 e Super Meteor 6.999. Convertendo pra real na cotação de hoje, 5 reais, 5.00 na paulada, o dólar fica aí, 34.245 a Interceptor, 34.495 a Shotgun e 34.995 a Super Meteor, 34.000, né, no caso. Só que tem um detalhe pequeno que eles não contam pra você no site da ROE lá nos Estados Unidos, que é tudo que você compra nos Estados Unidos, você paga o tax, né, o taxa, né, o imposto, né, o imposto de venda depois. Então, quando você vai lá passar o cartão pra pagar a moto, isso aí, meu filho, vai aumentar de preço numa casa que você não vai querer nem saber, que eles chamam outside the door, out the door, out the door, acho que eles chamam a expressão pra quando você retira a moto da concessionária. Inclusive, eu já gravei até vídeo aqui no canal mostrando que esse preço que eles apresentam não é o preço, é muito mais. Se nós considerarmos somente esse preço que eles apresentaram aqui e fizermos uma regrinha de três, nós chegaremos a preços bem interessantes. Aí, se você não é aquele cara que acredita em números, Se você não é aquele cara que gosta de uma matemáticazinha básica, bem feita, e prefere ir no chutômetro, já para de assistir esse vídeo agora. Agora, se você acredita um pouquinho no papai de Iná nos números, meu filho, fica aqui até o final pra você entender essa história toda. Presta atenção, intercepto nos Estados Unidos, 34.245, que seria a conversão dos 6.849 dólares. No Brasil, se você entrar agora no site da Royenfield, a mais básica com roda de raiada, tá? Não é com roda de liga leve. Custa R$29.900, tá? Ou é com roda de liga leve? Não, é com roda raiada. R$29.900 é a mais básica. É exatamente R$4.345,00 a menos aqui no Brasil do que é lá nos Estados Unidos. Você fala assim, ah, americano, mas aqui no Brasil tem frete. Lá também tem. Ah, americano, mas aqui no Brasil ela custa mais fora da concessionária? Lá também. E é mais do que aqui. Bem mais. Já mostrei isso num vídeo anterior. Não tô lembrando qual vídeo que é. Vou deixar no card aqui pra você assistir, se você quiser e se você puder. Beleza? Esses R$4.345,00 significa 12,68% a menos aqui no Brasil. Se nós pegarmos o preço da shotgun, R$6.899,00, convertermos pra real, R$34.495,00, e aplicarmos esses 12% a menos, ela ficaria na casa os R$30.118,28. Me parece muito próximo da realidade. Lembra que a Roenfield, lá de Campinas, falou aquela vez pra mim que eu fiz o vídeo aqui que custaria R$34.000,00 e R$38.000,00 a Super Meteor 650,00? Isso já com frete incluso, tá? Era com frete incluso. Se nós adicionarmos o frete em cima desse preço obtido via regra de três que outros aí criticam, de R$3.000,00, vamos colocar um frete médio, de R$3.000,00, ficaria na casa os R$33.000,00. Me parece muito dentro da realidade, tendo em vista que ela não custa muito mais do que a Super Meteor. Ela custa um pouco, aliás, muito menos, né? Ela custa um pouco menos do que custaria a Super Meteor e custa um pouco mais do que custa a Interceptor 650, como nós vimos agora nos dados apresentados dos Estados Unidos. Então, americano, a história é essa. As motos devem chegar aqui em breve e eu bato uma aposta aí. R$34.000,00 a Super Meteor e R$33.000,00 a Shotgun. Vamos apostar? Deixa um comentário, escreve aí o preço que você acha que virão essas motos aqui no Brasil e quando que elas virão. Só não responde agosto, porque agosto é agosto do pai, papai. Beleza, americano? Chegou até aqui, deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, me pulsou nesse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente, joga nos grupos todos aí, participa do sorteio, dá a minha moto, cara, dá mosquinha varejeira pra dar aquela moral aqui pro canal. Beleza? Um abraço pra você, excelente semana de segunda-feira, né? Uma semana abençoada pra você, pra sua família e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.